É com toda a humildade do mundo, alô comunidade, alô Salgueiro, vamos nesse clima! Salgueiro é paixão de uma história e tanta, o morro se agiganta pra celebrar O rubá tá curiosa, bateria, tem magia, deixa de levar Salgueiro é paixão de uma história e tanta, o morro se agiganta pra celebrar O rubá tá curiosa, bateria, tem magia, deixa de levar Olha, veja, veja, até a linha do infinito, como é magnífico Divina inspiração de um gênio criador A natureza em festa exuberante revela Um paraíso rubro e sedutor Que coisa linda! Obra de pura perfeição Em harmonia e cor Mas maliciosa tentação Induz ao fruto proibido E das castigas e dor Por assina da humanidade Entre mentiras e verdades De tão bem ou mal É bom, pecador É bom, pecador Qual o certo ou errado Quem pode julgar Quem tem o direito De acusar Se todos são iguais Porque muitos tem tão pouco É bom, pecador Qual o certo ou errado Quem pode julgar Quem tem o direito De acusar Se todos são iguais Porque muitos tem tão pouco E poucos tem demais O caos O caos Que sufoca Guerra sem paz Derrota Na busca, na busca Na busca Incessante de poder Vendem a paz Que ninguém quer ter E aí? Não ao final Chegou ao fim A iniquidade Abre-se as portas Da compaixão Diversidade A vez de rejeitados Excluídos No caminho da felicidade Vem comigo! Entre na barca da redenção Distraque o seu coração Vem delirar Com o salgueiro Neste incrível paraíso Vermelho Vermelho é Libertação São desejos Sonhos E ilusões Um caldeirão De fantasias Esta é a naval Esta é a naval Dologmar de euforia E vem brilhar Salgueiro é paixão Viu na história e tanta O morro se agitanta Pra celebrar E aí? Salgueiro! Salgueiro é paixão de uma história e tanta Uma coisa gigante pra celebrar O Rufar da Curiosa, bateria, tem magia Deixa de levar Ora veja! Veja! Até a linha do infinito Como é magnífico Divina inspiração de um gênio criador A natureza que faz Resumerante revela Um paraíso rubricidor Hora de pura perfeição Em harmonia e cor Mas maliciosa a tentação Induz a fruto proibido E traz castigo e dor Por assina da humanidade Entre mentiras e verdades De tão bem e mal Estão feitados e marcam O pecador Qual o certo ou errado Quem pode julgar Quem tem o direito De acusar Se todos são iguais Se todos são iguais Porque muitos tem tão poucos E poucos tem demais O caos O caos que sufoca Guerra sem paz Devolta Na busca Na busca Na busca Na busca Incessante de poder Vem bem a paz Que ninguém quer ter Não Ao final Chegou ao fim A iniquidade Abrem-se as portas Na compaixão Diversidade E aí? A vez de rejeitados Excluídos No caminho da felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Desperta o seu coração Vem delirar Com o salgueiro Vem vem Esse incrível paraíso Vermelho 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 é Libertação São desejos Sonhos Ilusões Num caldeirão De fantasias É carnaval Transporte e euforia Uma ideia Salgueiro é paixão De uma escola e tanta O morro se agitanta Pra celebrar O rubá da curiosa A bateria tem magia Deixa de levar Salgueiro é paixão De uma escola e tanta O morro se agitanta Pra celebrar O rubá da curiosa A bateria tem magia Deixa de levar